bom mais um bocadinho aqui desse vídeo olha aqui ó ponta tudo virada lá dentro dos ferros é tudo com um monte de ferro é tudo virado uns pulados para outro tudo travado lá por trás mas lá por trás ou daqui também se ferro aqui ó não é esse aqui não é os estrivo normal certo o normal são outros esse aqui é é um círculo mais grosso que eu preciso colocar aqui ó olha só como é que tá ficando certo no meio as meninas de ferro eu deixei passar aqui é um pouco pra fora aqui até vem aqui mais ou menos um metro pra fora passando pra cá aqui você viu o monte de ferro tem aqui ó isso aqui é ferro daqueles grosso para quem está no nordeste nem quadro desse ferro tem é ferro quase um dedo de um homem quase o ferro não é que não é três oitava naquele meio você recebeu três oitava esse aqui é mais fininho certo é o normal de construção aqui também passa para o outro lado certo tanto de estado aqui ó como ali ó tá passando né uma passa a gente montou essa ferragem aqui mesmo aqui em cima certo não dá para montar embaixo em colocou o ferro foi um pouco demorado certo aí ó tudo aí ó certo o que que acontece aqui ó do mesmo jeito os ferro virado certo os ferros virado passar das pontas por trás se vocês olhar aí ó tudo por trás aí os ferros depois de encher vai ficar uma beleza aqui na laje eu vou furar tem uns buracos ali ó vou furar um buraco de um metro e um metro aqui ainda certo certo de um metro e um metro vou furar certo para poder descer o concreto aqui ó aqui eu deixei aqui umas talbinha aqui ó do ferro para tava aqui ó para que para o concreto entrar aqui de baixo certo e aqui em cima também ó espaço porque se você deixar o ferro colado na talba aqui esse ferro fica sem esse ferro aqui fica fica sem concreto e é isso aí não tem muito segredo é só mãos a obra tá bom e aí